Não basta se inscrever, ele precisa se matricular e depois se ele for aluno cotista, ele precisa prestar as informações necessárias. Então, todo mundo que se inscreveu precisa agora fazer a matrícula, os prazos estão aí divulgados e ficar atento para concluir o processo. Não basta se inscrever, tem que fazer a matrícula, senão ele perde a vaga. E a concorrência é muito forte, vocês viram, são 788 mil inscritos para em torno de 40 mil vagas, então é uma concorrência muito forte. O ministro comentou também que agora praticamente 100% dos estudantes das escolas públicas estão participando do SISU, é isso? Não, 100% dos estudantes da escola pública, quase 100% dos estudantes das escolas públicas estão participando do Enem deste ano. E a cada ano vem crescendo mais a participação dos estudantes, o que é muito positivo. No Enem deste ano, nós vamos ter 7 milhões e 170 mil inscritos. É o recorde dos recordes, é muito maior que as nossas projeções mais otimistas. Eu acho que a grande vitória da educação brasileira, é isso que nós queremos, e o que nós precisamos fazer agora é aumentar cada vez mais o número de vagas. Nós estamos fazendo um forte apelo para que todas as universidades que ainda não estão no SISU, façam adesão ao SISU, para a gente aumentar o número de vagas. Nós temos agora, já nessa segunda chamada, além do SISU, 40 mil vagas, nós temos 90 mil vagas do ProUni, que são bolsas, é uma segunda opção. Temos as bolsas do FIES, esse ano de 2013 nós já temos aí mais de 300 mil novos contratos do FIES. Então, tem muito espaço para quem quer estudar e é importante que o Brasil queira estudar mais. E nós vamos agora, inclusive, desenvolver mais a educação à distância também no ensino superior. Nós já temos a Universidade Aberta do Brasil e nós vamos criar uma Universidade Federal de Ensino à Distância para poder acompanhar essa demanda explosiva pelo ensino superior, que é muito bem-vinda para o país. O senhor citou o caso do Rio Grande do Sul, ali a baixa oferta no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nessa segunda chamada agora do SISU? Não, não é uma baixa oferta. Em torno de 75% dos estudantes do Rio Grande do Sul preferem estudar na Universidade do Rio Grande do Sul, nessa segunda chamada do SISU. Agora, 25% estão buscando vagas em outros estados. O apelo que a gente faz é que as universidades do Rio Grande do Sul, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ainda não aderiu ao SISU, façam para dar a mesma oportunidade para os estudantes dos outros estados que quiserem estudar no Rio Grande do Sul. Hoje, a mobilidade está em torno de 13%, ou seja, 13% dos alunos que matriculam buscam outros estados da federação, vão estudar em outras universidades. Isso enriquece o país, enriquece a universidade, a sala de aula, os brasileiros vão se conhecendo, vão viajando pelo país. É muito positivo essa diversidade, essa pluralidade na sala de aula e nos cursos. Então, a nossa expectativa é que todas as universidades federais se inscrevam no Enem e no SISU. Ministro, qual a avaliação que o senhor faz dos protestos dos estudantes a excesso das suas partes? Qual que é a avaliação do senhor? Primeiro, na democracia, as pessoas têm o direito de se manifestar. A manifestação livre foi uma conquista da minha geração. Nós lutamos muito por isso e são muito bem-vindas as manifestações. O que não pode ter é excesso, o que não pode ter é violência, seja por parte dos manifestantes e, sobretudo, por parte da polícia, que tem que ser bem preparada, bem treinada a evitar esse tipo de excesso. Agora, tem uma coisa que a gente não pode perder de vista, a gente tem que amar os estudantes, amar a juventude do Brasil e ter uma relação de educação, uma atitude educativa, mesmo nesses momentos. Menos repressão e mais educação, mais diálogo. Ministro, como é que o governo recebeu, como é que foi repercutido essas vaias? Olha, eu acho que o Nelson Rodrigues escreveu, há uns 30, 40 anos atrás, o que expressa bem isso, que futebol e política não se misturam. E que o Maracanã, em dia de jogo, vai até minuto de silêncio. Ministro, aquela avaliação que o senhor fez a respeito das cotas, que a nota não ficou tão distante para quem concorreu à ampla concorrência, gostaria que o senhor repetisse essa avaliação. É, vem acontecendo isso desde já do SISU anterior e agora essa segunda chamada deste ano. A nota entre cotistas e não cotistas, a diferença de nota é muito pequena. Está em torno, no máximo, de 4,5%, está em torno de 3,5%, 4,5%. O que é muito bom, o que mostra que toda escola pública pode ser também uma boa escola. Que muitos alunos da escola pública, que são 88% dos estudantes do Brasil, concorrem à igualdade de condições com os alunos das escolas particulares. É muito positivo e que nós temos que trabalhar para melhorar muito a educação pública, que ela ainda é muito insuficiente, especialmente no ensino médio, que é o nosso maior desafio. Nós precisamos melhorar bastante, mas os melhores alunos estão disputando a igualdade de condições.